Você sabe que dia é amanhã? É o dia 5 de agosto. Sabe o que aconteceu num 5 de agosto, 40 anos atrás? Nascia o Fantástico, o show da vida. E sabe qual era uma das maiores atrações do programa em seus primeiros anos? Os musicais, os clipes do Fantástico. Eu me sinto muito honrada de fazer parte da vida do Fantástico, da vida do Brasil. E essa velha parceira, é pra ele que eu mando um grande abraço. Tamo junto, feliz aniversário. Fantástico! Foram mais de 3 mil clipes nesses 40 anos. Um arquivo que Marcelo Adnet vai visitar a partir de agora pra recriar alguns desses sucessos. Década de 80. Uma época incrível em que as pessoas usavam paletós com ombreiras, cabelos ridículos e que o MacGyver desarmava bombas com um alfinete e um chiclete. E foi também na década de 80 que eu nasci, pois é, 1981. E nesse mesmo ano de 1981, o Neymato Grosso lançava aqui no Fantástico esse clipe aqui, ó. Homem com H. Sucesso no disco e no show que ele está fazendo no Ganegão, no Rio. Homem com H. Olha aqui, agora viaja comigo. Você sabia que lá na Idade Média, os homossexuais e os canhotos podiam ser punidos e acabar queimados numa fogueira? É isso mesmo que você ouviu. Você é canhoto? Você está com sorte, que você nasceu numa época boa. Agora, você é canhoto e homossexual? Sorte em dobro que você se livrou de duas fogueiras. Em várias línguas do mundo, a palavra esquerdo tem uma conotação ruim. Em português, por exemplo, vamos ver. Destro é direito e canhoto é sinistro. Eu nunca imaginei que quando o cara vira pra você e fala Ai, meu irmão, tá ligado que eu sou sinistro? Na verdade, ele só quer dizer que ele escreve com a mão esquerda. Mas hoje em dia a coisa está mudando. O Papa Francisco, por exemplo, já afirmou que Os gays devem ser incluídos na sociedade. E pensar que no mesmo ano em que ele dá essa declaração, Surge no Brasil o projeto da Cura Gay. Um projeto que devolveria aos psicólogos o poder de tratar os homossexuais em seus consultórios. Veio se consultar com a doutora Ana? Eu também. Ai, irmão, quase que eu te liguei ontem. Acordei com uma vontade incontrolável de dançar até me acabar, irmão. Até dar bolha no pé, parceiro. Ai, liguei pro amigo meu, ele passou lá em casa, pam. Entramos no banho juntos, se ensabuando, creminho facial, depilamos sobrancelha, massagenzinha no pé. Ai, fomos pra boate. Cheguei lá, tava tocando o quê? Rihanna. Alô, cara. Fala, meu parciano. Tu não fala com essa voz, senão eu gamo, hein. Tá tranquilo. Faz o seguinte, tu inverte a depilação com bronzeamento artificial, valeu? Já, já. Beijo no cangote aí, irmão. Falou. Pedrão, cê sabe que eu prefiro as moreninhas, né? Cê sabe que eu pego mesmo. Cê não vai acreditar. Ontem eu fui num bar, sabe aquela moreninha lindíssima, que tem um cabelinho assim, tá sempre decotinho? É que namora um escândalo de sunga branca? Pois é. Esse ridículo tava lá. Eu fiz um escândalo com esse homem, eu dei naquela cara nojenta, depois peguei ela, levei ela pra um canto e falei bem que ia assim. Gostosa. Aí o resto você já sabe, você me conhece. Tá o cara, né, Diguinho? Ai, eu sou o cara. Bom, mas vamos ao que interessa. Essa semana eu escolhi o clipe do Ney pra fazer uma paródia em cima dele. Não em cima do Ney, uma paródia em cima do clipe. Vocês entenderam, né? Cura gay, homem com H, eu achei que tinha tudo a ver esse lance. Agora vai ser pra mim super difícil imitar o Ney. Primeiro, que ele tem uma voz raríssima de contra-alto. E segundo, porque ele não pisca. Vocês perceberam isso? Em 1981, Adnei Mato Grosso antecipa a discussão da cura gay. Vamos ver o que pensa o cantor em Homo com H. Projeto de lei bizarro de um deputado goiano. Pra tratar no psicólogo, quem não é hétero, é homo. Porque eu sou, é homem. Se gosto de outro homem, se tô com outro homem. Não é doença, é uma escolha, é como sou. Já vi preto vira branco, mulher vira homem. Quem tem vontade se pega e quem tem fome se come. Pode ser mulher com homem, pode ser homem com homem. Ou trans mulher sem homem, pois amor é o meu nome, é como sou. Ouvi falar da cura gay, que é doença e heresia. Ouvi a gente dizer, que essa carne não podia. Só pode mulher com homem, não se pode variar. Feliz, se amo, o que é meu? Te importa com que é teu? Não existe regra para amar. Direitos humanos, cura. Homo, porque se eu sou é homo, ainda assim sou homem. Trans menino ou homem, sei que amor é o meu nome. Conheço héteros com agar, que se garantem muito homens. Eles não querem me curar, liberdade é o seu nome. Eles não estão julgando com quem quero me casar. O projeto se arquivou, pois o verdadeiro amor ninguém pode censurar, é como sou.